E eu sei, 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 me passa, mas o que não vai voltar E assim E aí 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 Nossa história teve um fim 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 Calma, que não é por causa desse idiota Que não vai ter a última música do show Ainda vai ter Ó O sangue pode escorrer Mas tem muito sangue nesse corpo aqui Pode tacar Vem E outra Quer tacar uma parada É muito mais fácil chegar ali atrás E a gente trocar ideia Vacilão Não vai, não vai